A aula de hoje vai abordar o tema Introdução à Virologia Humana. Desde sempre o homem tem convivido com várias doenças causadas por vírus. Algumas dessas doenças, via de regra, se desenvolvem de uma forma benigna, quase sempre. Como exemplo, nós temos a parotidite, causada pelo vírus da cachumba, que nós chamamos também popularmente de papeira. Uma outra doença bastante comum, principalmente durante a infância, que é a catapora, que se manifesta sob a forma de pápulas, de verrugas, que coçam bastante, podem deixar marcas, mas normalmente as sequelas não vão além disso. Uma outra manifestação também, que é o herpes labial, pelo herpes vírus, outras manifestações que normalmente não tem maiores consequências, né? Que é o vírus do varicelas óster, conhecido como, ficam essas regiões de bolhas, que coce, que arde muito, normalmente em volta do que nós chamamos de dermatomos, né? Em volta ali da região do tronco, ou pode aparecer também no rosto e no pescoço dos pacientes. Outra doença também relativamente benigna, que são os quadros gripais, né? O resfriado comum, a gripe causada pelo H1N1. Agora, mais recentemente, nós temos os casos de COVID, né? Que é o coronavírus, que em algumas pessoas é muito grave, né? Em outras pessoas ocorre de forma totalmente assintomática. Então, vai depender, né? De cada paciente. E aí, tem aquelas infecções virais, que são infecções extremamente graves, né? Como exemplo, nós temos a raiva, né? O vírus da raiva, né? Transmitido dos animais para o homem, né? Dos animais de sangue quente para o homem. Então, é uma infecção que, via de regra, depois que ela se manifesta, praticamente 100% dos casos, elas vão a óbito. E o que são os vírus? Os vírus são partículas muito pequenas, de estrutura extremamente simples, compostas por uma molécula de ácido nucleico, que ou vai ser o DNA ou o RNA. Existem algumas poucas exceções, que tem os dois tipos de ácido nucleico, mas, via de regra, ou tem um ou tem o outro. Esse ácido nucleico, ele é envolto por uma capa proteica, que nós chamamos de capsídeo, né? Que tem a função de proteção desse genoma viral. E os vírus, eles podem ter ou não um involtório lipídico, que nós chamamos de envelope. Não necessariamente o envelope, ele pode, ele vai estar presente. Os vírus, eles se ligam especificamente a receptores na célula hospedeira, né? Os receptores, eles são muito específicos, de acordo com o tipo celular. Daí, o tropismo dos vírus, da infecção viral, por determinados tipos de células, que está relacionado diretamente aos receptores que tem nessas células. E os vírus sempre, eles vão estar presentes intracelulares, né? Dentro das células do hospedeiro, porque eles são intracelulares obrigatórios. Eles precisam do metabolismo do hospedeiro para sobreviver. Nesse slide, nós observamos padrões de comparação entre várias estruturas. Entre um glóbulo vermelho, entre uma bactéria Escherichia coli e entre partículas virais de vários tamanhos. E aí, nós temos a comparação entre uma bactéria Escherichia coli com partículas virais, como o vírus Smallpox, que é o vírus da varíola, que é um dos maiores vírus que nós conhecemos. Comparando também com o vírus do mosaico do tabaco, que é um vírus de planta, que é muito utilizado para estudos científicos. Comparando também com os bacteriófagos, que são vírus que infectam bactérias, que também são utilizados para estudos científicos. E um dos vírus menores, que é o poliovírus, e comparando ainda com ribossomas bacterianos. Então, aqui nós fazemos um padrão geral da estrutura de comparação, mostrando como os vírus são estruturas muito pequenas, muito diminutas. E nesse slide, nós observamos algumas doenças virais que custam com essas manchas vermelhadas, chamadas de exantema. Dentre as doenças virais que podem ocasionar o exantema, nós temos o sarampo, a dengue, o zika vírus, a rubéola, né? E várias outras doenças virais, então, várias etiologias, várias causas de vírus, ocasionando sinais clínicos muito semelhantes, que podem ser confundidos. Mais abaixo, à esquerda, nós vemos a doença viral chamada de poliomielite. A poliomielite foi uma doença viral, foi e continua sendo, uma doença viral extremamente importante devido às sequelas, né? Que ficava pra quem era afetado desde muito cedo pelo vírus da poliomielite. Muitas crianças ficavam com sequelas permanentes, né? Na marcha, então, nas pernas, em braços e muitas até mesmo em cadeiras de rodas. O que poderia ser prevenido com a vacinação. Então, hoje a poliomielite, ela está controlada, né? Graças às campanhas frequentes de vacinação. Uma outra doença viral que dizimou milhões de pessoas e que também foi controlada graças à vacinação, que foi a varíola, né? A varíola é uma doença muito temida, né? Por conta da gravidade, das deformidades, né? Através da sua forma mais grave, que cursava com a presença de pústulas. Então, hoje também conseguiu-se fazer a erradicação dessa outra importante doença viral. E os agentes virais, eles são tão importantes como causadores de doença, eles podem causar doenças tão graves e de propagação tão rápida, e pra algumas dessas doenças não existe um tratamento específico, né? Que são os únicos agentes considerados dentro do nível de biossegurança 4, né? Que é o nível de biossegurança mais elevado, pelo qual a gente tem que ter as medidas de contenção mais eficazes. Então, aqui a gente tem como exemplos, né? Dentre vírus nível de biossegurança 4, alguns vírus que causam febres hemorrágicas virais, né? Principalmente ali na região, no continente africano, como o vírus Marburg, o vírus Ebola, que causa um quadro de febre hemorrágica, que afeta diretamente as células endoteliais dos vasos dos pacientes. Os pacientes apresentam muitos sangramentos, né? Pelos orifícios naturais e mais da metade desses pacientes vai a óbito. A taxa de letalidade da doença é muito alta. Então, pra manipular esses vírus em laboratório, né? Mesmo pra fazer pesquisas, pra fabricação de medicações, vacinas, né? Todos têm que ser no nível de biossegurança 4. Existem poucos laboratórios, assim, no mundo, né? Um dos mais conhecidos pra estudos, né? De vários agentes infecciosos, não só vírus, mas bactérias e fungos, é o laboratório de Atlanta, do CDC, né? De Atlanta, nos Estados Unidos. O ácido nucleico viral é a partícula das mais importantes que o vírus carrega. É nessa partícula de ácido nucleico, né? Que o vírus carrega o seu material genético, a sua informação pra transcrição dos seus genes. Então, o ácido nucleico, ou ele é um DNA, ou ele é uma partícula de RNA. RNA, esse ácido nucleico, ele pode ser uma fita dupla, ou uma fita simples, pode ser linear ou circular. Isso não vai interferir na patogenicidade, nem na multiplicação viral. E esse ácido nucleico vai carregar genes que vão codificar proteínas essenciais a esse vírus. Tanto proteínas estruturais, que vão ali constituir parte da sua estrutura, o seu capsídeo, seu envelope, se for o caso, se o vírus possui envelope, e proteínas funcionais, como enzimas produzidas por esse vírus, por exemplo. Os vírus de DNA, eles vão empregar diretamente a maquinaria, né? Chamada de maquinaria, que na verdade é o metabolismo da célula do hospedeiro. Então, eles vão empregar diretamente o metabolismo da célula do hospedeiro para a transcrição dos seus genes, replicação e reparo do seu DNA. Então, a partir do momento que o vírus de DNA, ele vai penetrar na célula suscetível, né? Do hospedeiro, pela qual ele vai ter tropismo, o vírus vai incorporar o seu ácido nucleico, o seu DNA, no DNA do hospedeiro, né? E a partir daí vai começar a transcrição e a tradução, né? em proteínas, que são as proteínas do vírus. E aqui nós temos alguns exemplos de vírus de DNA, causadores de importantes doenças. Então, o vírus da varíola, o vírus dos herpes simples 1 e 2, tem o herpes labial, o herpes genital, o vírus da varicela, né? Conhecido popularmente como catapora. Pessoas que já tiveram catapora podem continuar com esse vírus de forma latente no organismo. E aí, posteriormente, se houver imunossupressão, surgiu o que nós chamamos de varicela zoster, também chamado de herpes zoster, conhecido popularmente como cobreiro, né? Outro vírus de DNA, que é o vírus do citomegalovírus, que é um vírus que normalmente não causa maiores problemas em pessoas imunocompetentes, mas é muito importante ser pesquisado no pré-natal, pois em crianças, né? Nas gestantes, pode ocasionar uma série de má formações, né? Em crianças, como surdez, cegueira, hidrocefalia. Então, é um vírus bastante importante durante a gestação. O vírus do Epstein-Barr. Alguns tipos de adenovírus também são vírus que são muito frequentes no nosso meio. Eles podem causar desde quadros respiratórios, quadros de diarreia, conjuntivite, né? E outro vírus de DNA também importante, que é o HPV, né? Também chamado vírus do papiloma humano. Os vírus compostos por RNA, eles vão conter ou sintetizar enzimas próprias para a sua replicação. Por exemplo, eles vão carregar RNA transcriptases e RNA replicases, que são necessárias para poder fazer essa replicação viral. Esses vírus de RNA, eles podem ser tanto de polaridade positiva, quando o seu RNA traduz diretamente a proteína, ou eles podem ser de polaridade negativa, quando a partir do seu RNA vai ser sintetizado um RNA mensageiro e a partir desse RNA mensageiro vai ser traduzido em síntese proteica. E aqui nós temos alguns exemplos de importantes vírus de RNA, como o vírus da hepatite B, o vírus HIV, os rotavírus, que são vírus que causam quadros diarreicos importantes, principalmente em crianças, né? Onde podem levar a quadros de desidratação e a óbito, o vírus do Marburg e do ebola, que são vírus que causam febres hemorrágicas virais, o vírus da cachumba, que causa quadros frequentes na infância, quando não existia ainda a vacinação, o vírus do sarampo também, um vírus muito importante também, está sob controle hoje com a vacinação, o vírus da raiva, o vírus influenza, que é o vírus da gripe, o rantavírus, que é um vírus que pode causar quadros importantes de quadros respiratórios, de doença respiratória, pulmonar e quadros hemorrágicos também, o vírus da hepatite D, que só existe em conjunto com o vírus da hepatite B, que é o deltavírus, e o VSR, que é o vírus sincicial respiratório, que afeta principalmente os lactentes, principalmente após os 3 meses de idade, 2, 3 meses de idade, e dali em diante, que pode causar quadros de bronquiolite, quadros bastante severos, que também pode levar muitas dessas crianças a óbito. Então, nós vimos que os vírus possuem uma molécula de ácido nucleico, que é o DNA ou o RNA, e para proteger essa molécula de ácido nucleico, os vírus precisam de uma estrutura que todos eles possuem, que é o chamado capsídeo. Então, o capsídeo, ele vai conferir a proteção, desse DNA ou o RNA. O capsídeo nada mais é do que uma capa de proteína, que é constituído por subunidades proteicas de repetição, repetidas, denominadas de protômeros. E esse capsídeo, ele dá a forma, ou a simetria do vírus, quando eles são observados em microscópios eletrônicos, que são específicos para fazer essa visualização viral, que são microscópios próprios para isso. E aí, nós conseguimos fazer a observação da simetria viral através do seu capsídeo. Os vírus podem apresentar a chamada simetria icosaédrica, como o adenovírus, e a simetria helicoidal, que tem o vírus, apresenta um formato mais alongado, como nós observamos aqui para o vírus da raiva. Então, observando mais alguns vírus de simetria icosaédrica, nós temos o poliovírus, o rotavírus, o adenovírus, o papilomavírus, o vírus HIV e o vírus do herpes. Já com o vírus de simetria icosaédrica, os mais conhecidos são o vírus do mosaico do tabaco, o vírus ebola, o vírus influenza e o rantavírus. Uma outra estrutura extremamente importante, mas que nem todos os vírus vão possuir, é o chamado envelope viral. O envelope, ele é constituído por uma camada lipídica com proteínas, sendo que esses lipídios, eles vêm da célula do hospedeiro, no momento em que o vírus brota através dessas células, ele vai adquirindo esse envelope, se o vírus for envelopado. E, normalmente, são expressas na superfície desse envelope viral proteínas que são proteínas virais. Normalmente, são contra essas proteínas que são dirigidas os principais anticorpos do hospedeiro contra o vírus. Existem alguns vírus que nós chamamos de envelopados, quando eles possuem o envelope viral, quando eles passam por esse processo de aquisição do envelope. Então, se ele for um vírus envelopado, e ele perder o envelope por algum motivo, durante o seu processo de replicação, esse vírus perde a infecciosidade. Agora, se for um vírus não envelopado, ele vai ser um vírus mais resistente, porque ele não tem envelope para perder, digamos assim, durante o seu processo, seu ciclo de replicação, o momento de infecção no hospedeiro. Então, ele, via de regra, é um vírus mais resistente do que um vírus envelopado. O vírus não envelopado, ele é mais resistente do que um vírus envelopado. Os vírus que contém o envelope lipídico, eles são sensíveis a danos ambientais, e por isso, tendem a ser transmitidos pelas vias respiratória, parenteral e sexual. Por exemplo, o vírus da influenza, o rinovírus, que é o vírus do resfriado comum, o vírus da raiva e o vírus da AIDS, que é o HIV. Já os vírus não envelopados, eles são mais estáveis às condições ambientais hostis, e frequentemente transmitidos pela via fecal oral, que é através da ingestão de água e alimentos contaminados, normalmente. Então, eles resistem à acidez do suco gástrico, coisa que os vírus envelopados, normalmente, eles não resistem. Então, o adenovírus, o vírus da hepatite A, o rotavírus, eles normalmente são transmitidos dessa forma. Lembrando que alguns vírus envelopados, como o vírus da gripe, o próprio coronavírus, o rinovírus, são vírus que a gente preconiza o quê? que lave as mãos sempre com água e sabão. O próprio vírus da raiva, no momento da mordida do animal, não é recomendado lavar bem a ferida com água e sabão? Porque o sabão, ele retira, ele também ajuda a fazer esse dano no vírus, causando um dano diretamente ao envelope viral. E aí, o vírus, ele perde mais a sua infecciosidade. Por isso que nós dizemos que vírus envelopados, eles são vírus mais sensíveis, de uma forma geral, do que vírus não envelopados, que são vírus mais resistentes. E durante o seu ciclo de replicação, a sua infecciosidade, os vírus, eles carregam várias, junto com suas estruturas, que são importantes também, seu ácido nucleico, seu capsídeo, envelope, os vírus, eles carregam várias enzimas que são importantes, para dar continuidade a esse processo infeccioso. Então, ele pode carregar enzimas que vão ser importantes para a sua replicação, para a replicação viral na célula do hospedeiro, como, por exemplo, o vírus HIV, ele carrega uma enzima chamada de transcriptase reversa, que ele faz a conversão do RNA viral para um DNA complementar na célula do hospedeiro. Sem essa enzima, o processo de infecção pelo HIV não ocorre, tanto que é um dos alvos de ação mais importantes dos agentes antirretrovirais. Outras enzimas que os vírus produzem, podem ser enzimas que vão ajudar esses vírus a entrar na célula hospedeira. Por exemplo, no vírus influenza, que é o vírus da gripe, existe a enzima chamada de neuraminidase. A neuraminidase, ela expõe receptores para que o vírus, para que o vírus, ele consiga se ligar através das suas moléculas, suas espículas de hemaglutinina. E a neuraminidase também é importante porque após o brotamento viral, ela vai clivar os resíduos de ácido ciálico para liberar essas partículas virais após esse brotamento, para que essas partículas possam infectar novas células. Então, a neuraminidase, na verdade, tem mais de uma função nesse processo infeccioso do vírus influenza. E agora, nós observamos de uma forma bem sucinta, bem objetiva, como ocorre o ciclo de replicação viral após o contato do vírus com o receptor específico na célula do hospedeiro. Então, a ligação, a interação vírus-receptor, nós dizemos que é o processo de adsorção viral. Então, ocorre essa ligação, em seguida, ocorre a penetração do vírus, que pode se dar de várias formas. Pode penetrar somente o ácido nucleico viral, o DNA ou o RNA. Pode ocorrer uma fusão do envelope do vírus com a célula do hospedeiro. Pode ocorrer a penetração de toda a partícula viral por endocitose dessa partícula. Isso vai depender de células, dos tipos da célula do hospedeiro que estão sendo alvos da ação do vírus e do tipo de vírus que está fazendo essa penetração. Em seguida, vem uma etapa que nós chamamos de desmudamento, que ocorre no citoplasma da célula do hospedeiro. O desmudamento é a liberação do ácido nucleico do capsídeo viral. Em seguida, vem a fase que nós chamamos de transcrição. Na transcrição, se for um vírus de RNA, ele vai continuar presente no citoplasma e se ele for de polaridade positiva, ele vai ser traduzido em proteína. Se ele for de polaridade negativa, ele vai ser feita uma cópia do RNA mensageiro e a partir daí ser traduzido em proteínas. Já se for um vírus de DNA, esse vírus vai ser dirigido, esse ácido nucleico, para o núcleo da célula do hospedeiro, onde vai se integrar ao genoma da célula do hospedeiro e vai ser dirigido à síntese das proteínas virais. Após a etapa de tradução das proteínas virais e, posteriormente, a montagem. A montagem é a junção de todas as partículas virais, estruturais, funcionais do vírus, para formar novas partículas virais. Nesse momento, vão ser integradas as proteínas estruturais do vírus, enzimas, ácido nucleico, tudo que foi produzido dentro da célula do hospedeiro, ou no citoplasma ou no núcleo, né? E aí vai ser montada uma nova partícula e essa partícula vai ser liberada ou por lise, né? Por rompimento dessa célula do hospedeiro ou, então, através do brotamento, né? Que é a etapa na qual, se o vírus for um vírus envelopado, ele vai adquirindo também o envelope. Inclusive, nesse momento de aquisição do envelope, também ele vai adquirindo, vão sendo expressadas, né? proteínas virais no seu envelope. Alguns vírus ainda passam por um processo de ativação após o brotamento, após a liberação, né? A partir dessa célula do hospedeiro. Por exemplo, o vírus HIV, ele tem que sofrer um processo de autoativação pela protease viral. O vírus influenza, né? O influenza vírus causador da gripe. Também é importante a ação da enzima neuraminidase para a liberação das partículas virais, porque senão elas ficariam autoagregadas, né? E para poder dar continuidade a esse processo infeccioso. E a importância de nós estudarmos os vírus, é porque eles são agentes que causam doença nos seres humanos. Então, nós estamos estudando nessa aula os chamados vírus patogênicos. E o que é a patogenicidade? É a capacidade que esses vírus têm de infectar determinado hospedeiro, no caso, importante para a gente, hospedeiro humano, e causar sinais e sintomas da doença, né? Então, importante para a gente são chamados vírus patogênicos, ou seja, aqueles vírus que causam doença. E a virulência do vírus, o que que é? É a gravidade da doença que esse vírus causa. Por exemplo, o vírus da raiva é um vírus muito virulento, né? Porque ele causa doença grave, né? Já o vírus, o rinovírus, que é um vírus que causa um resfriado, ele é um vírus pouco virulento, né? Porque o resfriado normalmente é uma doença que não tem gravidade. Certo? Então, tanto a patogenicidade como principalmente a virulência vão sofrer a influência de vários fatores, né? A dose de vírus, ou seja, quanto maior a dose, normalmente maior a virulência, né? A idade, normalmente pessoas mais jovens, né? Crianças e idosos costumam estar mais suscetíveis aos efeitos de complicações causados por doenças virais, de uma forma geral. O sexo, né? Em algumas doenças, né? As mulheres podem ser mais afetadas por conta de hormônios, né? Dos hormônios sexuais. A espécie do hospedeiro também é importante. Alguns vírus, eles não têm capacidade de afetar todas as espécies, né? Humanas e animais, digamos assim, por conta dos receptores. Eles só vão afetar as espécies que possuem determinados tipos de receptores, né? Pra esse vírus, naquelas células que eles são, que eles têm aquele, que eles têm o tropismo, né? Que eles têm a predileção. E outro fator importante é a rota de entrada. Alguns vírus, eles só causam doença por determinada rota de entrada. Por exemplo, eles só causam doença se eles forem inalados ou se eles penetrarem na mucosa ocular. Se eles forem deglutidos, eles não causam doença, né? Ou eles só causam doença se eles forem transmitidos pela via sexual, né? Se eles forem inalados, eles não causam doença, né? E um outro fator extremamente importante que é o status imune do hospedeiro, né? Que pessoas imunossuprimidas, pessoas com imunidade baixa, né? Tanto elas podem adquirir mais facilmente a doença, como apresentar formas mais graves e complicações da doença. São pessoas que estão alocadas no que nós chamamos de grupos de risco, né? Pra determinados tipos de infecções virais. E como os vírus podem ser transmitidos de uma pessoa pra outra? Bom, eles podem ser transmitidos, a principal forma é através do que nós chamamos de contato direto, né? Que é o que ocorre muito com os casos de doenças respiratórias, principalmente, né? Como influência vírus, rinovírus, adenovírus. Em que o contato das secreções, né? De uma pessoa contaminada pra uma pessoa sadia, né? Infecta essa pessoa que estava previamente sadia. Uma outra via de contato importante é a chamada via fecal oral. Através da ingestão de água e alimentos contaminados, né? Com partículas virais, né? Essa via é importante pra vírus como o vírus da hepatite A, pro adenovírus, pro rotavírus. Outros vírus são transmitidos a partir da via de contato sexual, como o vírus HIV, vírus da hepatite B, né? Outros vírus são transmitidos a partir do sangue contaminado, né? Através de transfusão sanguínea, através de... Pode ser transplante de órgãos contaminados também, né? Compartilhamento, né? De agulhas e seringas por usuários de drogas injetáveis. E aí nós temos o vírus HIV, o vírus da hepatite C. E alguns vírus também transmitidos através dos chamados vetores artrópodos, né? Que aí nós temos um vírus bastante conhecido, né? Nosso aqui. Inclusive aqui no Brasil e na nossa região, que é o vírus da dengue, né? E o vírus do chikungunya, o zika vírus, o vírus maiaro, né? Que é um vírus mais recente, mas que também tem... Causa muitos sintomas também de dores nas articulações, como o chikungunya. E tem algumas apresentações semelhantes também, em alguns casos, ao vírus da dengue e o zika vírus, né? Então são... Vírus transmitidos por artrópodos, né? São chamados arbovírus, né? Que é uma designação que a gente dá de forma geral que engloba vários tipos de vírus. E essa foto, essa figura, na verdade, que eu acho uma figura bem interessante, porque ela mostra, né? A quantidade de infecções virais, né? Muitos exemplos de infecções virais. E a atração, né? Desses vírus por órgãos ou sistemas de acordo com os receptores virais, né? Por exemplo, vírus causadores de gastroenterites. Tem receptores no trato digestivo. E tem o adenovírus, rotavírus, norovírus, né? Infecções de pele, né? Tem o vírus do varicela zoster, herpesvírus, vírus da varíola, molusco contagioso. Então sempre, isso é uma premissa das infecções virais. Sempre tem que haver um receptor e muito específico para o tipo de vírus que vai infectar aquele hospedeiro. E às vezes, dependendo do tipo de infecção, tem mais de um receptor. Tem um receptor e um correceptor. Como no caso do HIV, do vírus HIV, por exemplo. As manifestações clínicas das doenças virais, elas são também muito variáveis de acordo com o tipo de vírus que acomete aquele hospedeiro, né? E elas podem variar desde infecções que nós dizemos que são totalmente assintomáticas em que a pessoa nem sabe que teve aquele quadro de infecção viral. Só sabe realmente se fizer um teste sorológico que vai denotar ali a presença de anticorpos, né? E aí nós temos vários exemplos, né? De doenças virais que podem ser assintomáticas, desde de quadros de resfriados, até mesmo agora, né? O coronavírus que nós estamos convivendo aqui, o Covid, é uma infecção pelo vírus adenovírus. Então, muitas pessoas nesses quadros podem ser sintomáticas e muitas pessoas podem ser assintomáticas. Vai depender do tipo de cepa viral e de fatores relacionados ao próprio hospedeiro. Já outras doenças virais, elas cursam com a maior parte dos casos ocorrendo de forma aguda, né? Aqueles quadros agudos de infecção, por exemplo, pelo dengue, né? Em que a doença tem um início bem definido, né? O paciente tem febre, tem dor muscular, tem aquela dor nos olhos, né? E a doença segue aquele curso progressivo e vai depois, o paciente vai melhorando, melhorando e fica bom. Normalmente, esses quadros agudos de infecção que acometem a maioria dos pacientes. E tem aquelas doenças virais também que normalmente cursam, a maioria dos casos, com infecções chamadas de latentes ou persistentes. Que são vírus que normalmente eles ficam escondidos, né? Ali no sistema imune do hospedeiro e são vírus lentos. Eles demoram tempo até a pessoa manifestar os sinais e sintomas da doença, né? Por exemplo, o vírus HPV, né? Que é um vírus que está relacionado diretamente à incidência de neoplasias, né? O próprio vírus HIV que permanece por anos escondido no sistema imune do hospedeiro. E aí você pode ser, dependendo da pessoa, pode ser um progressor rápido, pode ser um progressor lento, né? Mas mesmo assim, passam alguns anos até que a doença se manifeste, né? Então é o que a gente chama de uma infecção latente ou persistente. E aí após o hospedeiro adquirir a infecção viral, seja ela assintomática, sintomática aguda ou persistente, de uma forma ou outra esse vírus vai ser liberado, né? Através do organismo desse hospedeiro. E aí ele vai infectar o ambiente ou vai infectar outras pessoas para dar continuidade ao ciclo de replicação viral. Isso é importante para a continuidade da espécie daquele vírus, né? Porque ele continua infectando outras pessoas e ele sobreviva, né? Então, essa excreção viral, ela ocorre normalmente sob a forma do vírus ser liberado através das manifestações clínicas da doença, né? Se é o vírus da gripe, é um vírus que causa o resfriado, né? O vírus é liberado normalmente através das secreções respiratórias e orofaringeas do paciente. Da tosse, né? Do espirro, das secreções orais, quando ele está falando com outra pessoa, aquela saliva, né? Normalmente libera partículas virais que vão contaminar outras pessoas ou vão contaminar objetos, bancadas, mesas, né? E a partir dali outras pessoas vão ter contato com esse vírus. Outra forma de contaminação são as fezes, né? Principalmente aqueles vírus transmitidos pela via fecal oral, o rotavírus, o adenovírus, o vírus da hepatite A, né? Então, a transmissão, né? A liberação desses vírus através das fezes, eles são liberados em grande quantidade através das fezes. E banheiros, né? E alimentos ou água contaminada com essas fezes são potenciais fontes de veiculação desses vírus. O próprio tecido cutâneo, ora, vírus que são liberados através de vesículas, pápulas, pústulas, né? Através da pele, como era o vírus da varíola, né? O vírus que causa o herpes labial, né? Também que é, se você usar ali um batom, por exemplo. Então, a pessoa que está ali numa fase ativa, né? De herpes ativo, você se contamina também. Então, vários quadros que causam catapora, né? Que cursam com lesões de pele, né? Podem ocasionar essa contaminação. Vírus liberados também através do trato geniturinário, né? Os vírus de transmissão sexual, aí nós temos os vírus transmitidos através dos líquidos, dos fluidos biológicos, né? Os fluidos, o esperma, as secreções cervicais, vaginais, né? E aí nós temos o vírus HIV, o vírus da hepatite B, né? São os principais. O próprio leite materno, que é uma potencial fonte de transmissão de vários tipos de infecções virais da mãe pro filho, né? Então, existem algumas doenças que se a mãe tiver, ela não pode amamentar, ela não deve amamentar, né? A criança, como no caso do HIV, por exemplo, né? Deve preferir substitutos alternativas, né? Fórmulas artificiais ao leite materno. E alguns vírus transmitidos através de sangue contaminado. E aí nós temos também a hepatite B, o HIV e vários outros vírus que são transmitidos dessa forma. Usuários de drogas contaminadas, transfusões de sangue, transplantes de órgãos. E agora nós vamos ver os principais métodos de diagnóstico laboratorial das infecções virais. Então, tem os métodos de identificação através de sistemas de cultura de células, né? Que nós cultivamos células e colocamos o vírus sob essas células e observamos qual o efeito citopático que o vírus vai causar nessas células. Ou então, a partir daí, nós usamos algum outro método pra identificação viral. Um outro método que é utilizado que é a inoculação em sistemas vivos, né? Nós dizemos que são sistemas vivos porque normalmente nós utilizamos animais, né? Como ratos ou até mesmo camundongos. Um outro método de diagnóstico que são chamados de inoculação em ovos embrionados, né? Inocula em ovos embrionados e a partir daí eu observo qual o efeito que o vírus vai causar nesses ovos embrionados. Qual o dano, né? Normalmente que vai ocorrer. Um método muito usado pra diagnóstico é um método de teste nós temos de sorológico que é o teste de ELISA, né? Em que você, inclusive, pode mensurar a positividade daquela infecção viral através da detecção de anticorpos IgM, IgG, né? Em reações de espectrofotometria. Uma outra técnica também que é a técnica que usa microscopia eletrônica que requer um preparo especial, né? Uma coloração especial em microscópios especiais que tem um custo elevado. E que em locais normalmente de pesquisa, né? Acadêmica, somente que estudam vírus, né? Uma outra técnica que é muito usada junto com a ELISA que é a detecção de imunofluorescência, né? Pode ser imunofluorescência direta ou indireta. E a reação em cadeia da polimerase, que é um método de diagnóstico molecular pra detecção de DNA ou RNA viral. Normalmente é o próprio DNA, né? Nem que seja através da enzima transcriptase reversa. É chamada RT-PCR. O método de diagnóstico de infecções virais através de cultura de células normalmente é restrito a grandes laboratórios de pesquisa, laboratórios de referência, né? Pra trabalhar com produção de vírus ou então com diagnóstico ou testagem de medicamentos, de vacinas, né? Aqui nós observamos garrafas plásticas, né? Na qual são cultivadas as células, os meios de cultivo dessas células, na qual são inoculados os vírus, né? Que se quer testar, que se quer estudar, diagnosticar e observar, né? Posteriormente, o efeito que o vírus que se está estudando vai causar nessas células, o chamado efeito citopático. O diagnóstico através da inoculação em ovos embrionados, né? Também pode ser utilizado, mas também restrito a grandes laboratórios de pesquisa e de referência na área de virologia. São muito usados também esse método pra fabricação de vacinas, inclusive a vacina do vírus da gripe, né? A vacina da influenza é feita dessa forma, por isso quem tem alergia a ovo não deve usar a forma, né? Mais tradicional da vacina que é feita por inoculação em ovos embrionados. O diagnóstico é feito de forma semelhante. O vírus é inoculado, né? Em várias partes, né? De ovos embrionados e observa-se, né? O efeito que o vírus vai causar nesses locais no embrião, né? Ou em porções dos ovos embrionados. Esses ovos, eles ficam em câmaras estéreis, com toda a temperatura controlada, com acesso controlado, pra que sejam obedecidas todas as condições pra reprodução da doença nesses locais. Um outro método interessante, não só, na verdade, pra diagnóstico, mas principalmente pra estudo das partículas virais, né? Que é a microscopia eletrônica, né? Pra se realizar a microscopia eletrônica de vírus pra observação de partículas virais, também, né, esses equipamentos têm um custo bastante elevado, estão localizados normalmente em instituições, grandes instituições científicas, né? Necessita de preparações específicas pra essa visualização e normalmente não estão acessíveis a grande maioria dos pesquisadores, né? A técnica de imunofluorescência utiliza anticorpos marcados com corantifluorescentes pra revelar a formação de complexos imunes de vírus anticorpo. Os anticorpos marcados, eles são chamados de conjugados. O corantifluorescente, usado mais frequentemente em virologia, é o isotiocianato de fluoresceína, que produz uma substância, uma fluorescência, na verdade, verde, amarelada. Nessa técnica, também, a gente deve, o laboratório deve possuir um microscópio, né? Obviamente, um microscópio de fluorescência pra fazer a observação, da visualização dessa reação. Dentre os testes diagnósticos das infecções virais, um dos mais importantes sem sombra de dúvida é o teste de ELISA, né? Esse nome vem do inglês, que é ensaio imunoabsorvente ligado à enzima, né? E esse teste, ele se baseia em reações antígeno-anticorpo detectáveis por meio de reações enzimáticas, né? Já que é um teste imunoenzimático. A enzima que mais comumente se utiliza nessa prova, nesse teste, é a enzima chamada de peroxidase, que é responsável por catalisar a reação de desdobramento da água oxigenada, né? Que é o peroxido de hidrogênio, em oxigênio e água. E existem vários tipos de testes de ELISA. O modelo mais simples é o conhecido como ELISA indireto, onde um antígeno que encontra-se aderido a um suporte sólido, como, por exemplo, nós vemos aqui nessa foto, uma placa de ELISA. Então, nesse local, o antígeno é preparado e, em seguida, é colocado sobre os soros que estão sendo testados em busca de anticorpos contra o antígeno. Caso estejam presentes anticorpos no soro, específicos para o antígeno em questão, vai haver a formação da ligação antígeno-anticorpo, que vai ser detectada pela adição de um segundo anticorpo, dirigido contra imunoglobulinas da espécie que está sendo pesquisada, a qual é ligada a peroxidase. Esse anticorpo, então, ligado à enzima, vai receber o nome de conjugado. Quando se adicionar o substrato apropriado para a enzima, ou seja, o peroxido de hidrogênio dissolvido em uma substância química, os locais onde ocorre a reação antígeno-anticorpo vão se apresentar como uma coloração característica, sendo que essa coloração vai variar de acordo com o tipo de substrato. E essa coloração, ela vai ser lida, ela pode até ser visualizada a olho nu, mas, normalmente, essa leitura é feita em aparelhos de espectrofotometria, no qual essa reação pode ser mensurada de uma forma mais fidedigna, mais confiável. E, atualmente, um dos métodos mais importantes e mais usados para diagnóstico de infecções virais tem sido os métodos de diagnóstico molecular, como a PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, em que ocorre a amplificação do RNA ou do DNA do micro-organismo. Normalmente, quando é um vírus de RNA, ao invés de se amplificar o RNA viral, já que o RNA é um material muito mais difícil, mais instável de se trabalhar, normalmente se faz uma RT-PCR, se utiliza uma enzima para converter o RNA viral em DNA e, assim, trabalhar com o DNA do vírus. Então, para fazer o diagnóstico por PCR, o laboratório deve ter uma equipe treinada no método, deve ter um aparelho termociclador, né, que é o aparelho que vai processar as reações do PCR e deve ter a amostra, né, com material viral suspeito para ser feito o diagnóstico contendo os substratos, né, e as substâncias que são necessárias. que, no caso, a água, né, a água tem que ser uma água ultrapurificada, os primers, que são os iniciadores da reação, os nucleotídeos, né, que a gente chama de DNTPs, adenina, guanina, citosina e timina, a enzima, taquidena polimerase, que é necessário que ela esteja presente para que a reação possa ocorrer, né, o cloreto de magnésio, que acompanha a enzima, e misturar todos esses ingredientes, né, digamos assim, e colocar no termociclador e fazer o processamento da reação em cadeia da polimerase. Se o vírus estiver presente naquela amostra que se quer testar, o seu material genético, obviamente, também vai estar presente, né, seu DNA ou seu DNA complementar. E aí, este material genético, ele vai ser amplificado, né, no termociclador, que é aquele aparelho que eu mostrei no slide anterior. E essa amplificação vai ocorrer em uma escala logarítmica, né, até que ao final da amplificação, do tempo necessário de amplificação, né, que vai variar de acordo com cada gene ou com cada micro-organismo que se vai estudar, né, vão ter, vão, ou existir milhões de cópias, né, de DNA ou de DNA complementar, e esse material, ele vai ser visualizado, né, através de uma coloração, com a substância chamada de brometo de etídeo, pra ver se ocorreu realmente a amplificação e a presença desse material genético do vírus. Então, após o material ser amplificado, né, no PCR, o material genético do vírus, a gente vai pra etapa de visualização, né, nós vamos observar se esse material vai estar, se esse material genético amplificado realmente ele vai estar presente. Aí nós vamos utilizar uma fonte de eletroforese, né, e vamos utilizar uma cuba de eletroforese contendo uma solução tampão, né, e um gel de agarose, né, normalmente a gente usa de 1 a 2%. O DNA, ele tem uma carga negativa, né, então quando a gente coloca ele sob uma fonte, né, de energia, né, como eletroforese, ele vai correr, ele vai se direcionar para o polo positivo, né, e aí ele vai passando através da malha do gel de agarose, né, ao final dessa, da corrida, digamos assim, do DNA em volta da malha do gel de agarose, nós vamos visualizar essa reação com um corante especial que se chama brometo de etídeo. A gente tem que ter muito trabalho com, muito cuidado quando se trabalha com o brometo de etídeo porque ele se intercala entre as bases do DNA, né. Então, a gente, é por isso que a gente consegue visualizá-lo depois ao final da reação, mas ele também pode se intercalar entre as bases do nosso DNA, né. Então, a gente tem que ter cuidado porque ele pode ser um agente cancerígeno. Então, entre os principais métodos de controle de infecções virais, né, tem o que a gente chama de imunização passiva, né, que ocorre através do uso de soros contendo anticorpos, né, contra determinados micro-organismos, né, pra ajudar o sistema imune, sistema de defesa de uma determinada pessoa a reagir melhor à presença daquele vírus. E tem o que a gente chama de imunização ativa, né, que ocorre através do estímulo do sistema imune pelas vacinas virais. E essas vacinas, elas podem ser vacinas de vírus vivo, né, que esses vírus, eles não são o vírus selvagem, o vírus selvagem é a forma que a cepa viral ocorre na natureza, causando a doença, eles devem ser atenuados, eles sofrem passagens, que a gente diz que essas passagens, né, é uma forma de atenuação do vírus, onde a gente vai replicando ele em culturas de células ou em ovos embrionados, como a gente viu naqueles slides anteriores, né, as culturas de células dos ovos embrionados. Então, essa é uma forma também de atenuação do vírus, pra uso em vacinas. As vacinas de vírus vivos, elas são vacinas de uma eficácia muito boa, porque elas ativam todos os componentes do sistema imune. Ora, se você tá trabalhando com o micro-organismo vivo, né, então eles ativam a imunidade humoral, né, através da produção de anticorpos, a imunidade celular e a imunidade local através de imunglobulinas e GA, né. Entretanto, né, como você tá trabalhando com o micro-organismo vivo, né, existe um risco que é pequeno, né, mas existe, que é a possibilidade de reversão da atenuação. Ou seja, aquela cepa que ela foi atenuada, que não era mais uma cepa selvagem, né, do vírus causador das infecções na natureza, ele pode voltar a ser uma cepa selvagem. Pode ser que essa atenuação, ela se desfaça de alguma forma e ele volte a ser uma cepa que cause a doença mesmo, ao invés de só proteger, né, só ativar a resposta imune, ele cause a doença na pessoa que toma a vacina. Mas isso é uma possibilidade muito baixa, mas que também pode ocorrer. Pode ocorrer também a perda da infectividade, né, dessa cepa viral durante o transporte ou armazenamento. Então, tem que ter temperatura, né, muito controlada, tem que ter todos os passos, né, de, tanto de fabricação como de armazenamento desses materiais biológicos, tem que ser muito bem acondicionada, pra que não, se essa cepa viral, ela morrer, ela não vai mais fazer efeito, né. Então, a vacina não vai mais ter eficácia. Como se trabalha também com vacina de vírus vivos, né, também deve ser contraindicada em populações mais específicas, como pessoas imunossuprimidas, mulheres gestantes, né, em que podem desenvolver a doença ou ter mais facilmente reações adversas com esses materiais. Então, exemplos de vacinas de vírus vivos, sarampo, vacina da cachumba, vacina da rubéola. As vacinas de vírus inativado, como o próprio nome diz, usam vírus mortos, né. Essas vacinas são preparadas em ovos embrionados, em culturas celulares, ou ainda antigamente algumas vacinas, principalmente a que era utilizada pra, pra vacinar contra a raiva, né, em animais, era utilizada também, era fabricada em cérebro de camundongos. Essas vacinas, elas podem ser produzidas através da inativação desses vírus por agentes químicos, e aí um dos mais utilizados é a formalina, né, ou agentes físicos, como a radiação ultravioleta, ou ainda essas vacinas, elas podem ser fabricadas, né, não do vírus inteiro, né, mas somente frações ou subunidades desses vírus, frações ou subunidades que sejam capazes de induzir a resposta imune, né, o que a gente chama de vacinas de engenharia genética, cada vez mais utilizadas atualmente. E aí, como essas vacinas utilizam vírus morto, ou então frações ou subunidades virais, o risco de infecção, ele é baixíssimo, ele praticamente não existe, né, e esses antígenos virais são muito mais estáveis, né, do que quando você utiliza uma vacina de vírus vivos. Entretanto, né, em comparação com as vacinas de vírus vivos, que estimulam muito o sistema imune, como a gente viu, tanto imunidade moral, celular, imunidade local, as vacinas de vírus morto, elas têm um estímulo do sistema imune menor do que as vacinas de vírus vivos, mas podem ser também, mesmo assim, bastante eficazes. Exemplos de vacinas de vírus morto, né, nós temos a vacina da hepatite A, da hepatite B, a vacina da raiva, né, e várias outras vacinas. Uma outra forma de controle das infecções virais é o uso de drogas antivirais, né, que nós chamamos de quimioterapia antiviral. Então, existem várias fases, né, durante o ciclo de penetração e replicação viral, e brotamento, né, desse vírus na célula hospedeiro, em que essas drogas, elas podem ser utilizadas, elas podem interromper, né, essa cadeia, esse ciclo de replicação. Então, existem drogas que vão atuar no momento da dissorção, né, que é a interação vírus receptor na célula hospedeira, então, antivirais que vão atuar na dissorção e penetração do vírus na célula do hospedeiro, antivirais que vão atuar no desnudamento, né, não vão deixar que o desnudamento ocorra. O desnudamento, pra relembrar, né, é a liberação do ácido nucleico do capsídeo viral. Existem drogas antivirais que vão atuar na transcrição e replicação de ácido nucleico, né, vão interromper, né, essa transcrição e essa replicação. Existem drogas que vão atuar inibindo a transcriptase reversa viral, e aí a gente tem a terapia, a TARV, né, que é a terapia antirretroviral pro vírus, do vírus da AIDS, do vírus HIV. Tem as drogas chamadas de inibidores de protease, também utilizadas na TARV, né, do vírus HIV, que a protease é uma enzima que ela faz uma autoativação, né, ela cliva, né, uma molécula importante que é a GP 160, ela cliva em GP 120, GP 40, né, GP 41. E com essas drogas, esse momento de autoativação pela protease viral não ocorre. Um outro grupo de drogas bastante importante, que eles atuam, de certa forma, mais estimulando o sistema imune do hospedeiro a responder a infecção viral, e eles atuam também como coadjuvantes com outras drogas antivirais, que é o interferon. E aí nós temos vários tipos de interferon, interferon 2A, 2A, interferon de síntese normal, interferon peguilado, que são drogas também bastante utilizadas na terapêutica de várias doenças virais, como a hepatite C, né, e várias outras. E aí Obrigado.